Permita-me só um pequeno interregno de dizer que o entroncamento entende que a transferência de competências é uma reorganização administrativa do Estado muito importante e que o entroncamento desde a primeira hora esteve e está de acordo com este processo de transferências. No final, quando este processo daqui a dois ou três anos assentar, vai haver com certeza uma maior transferência de meios do Orçamento de Estado para as autarquias e não tenho dúvidas que as várias áreas em que nós recebemos transferências vão ter melhor desempenho do que tinham anteriormente. Portanto, não temos qualquer dúvida que foram positivas este processo, foi um processo muito positivo. Há depois aqui algumas velocidades diferentes, dependendo até das áreas governamentais. E aí também devo dizer que algumas áreas governamentais que receberam esta incumbência do Executivo Central agarraram essa incumbência e associaram-se a esse objetivo e outras estruturas da Administração Central que só falta dizer que não estão interessados na transferência de competências. E por isso, a meu ver, é que isto tem velocidades, para além da complexidade dos dossiers, tem velocidades diferentes. A área da ação social foi uma questão que nós até já estávamos preparados para receber as transferências agora em abril. No entanto, há aqui uma intervenção territorial que, por exemplo, na área do rendimento de inserção, há uma intervenção setorial que as estruturas que hoje prestam esse serviço no âmbito da Segurança Social Distrital prestam-no mais que um Conselho. Então é importante também que esses mesmos Conselhos aceitem a competência todos na mesma altura e digamos que ser agora em abril ou em janeiro do ano que vem era quase igual e nós também decidimos aceitar só em janeiro, mas, como digo, já tínhamos condições para aceitar. A mesma coisa na educação. A educação está já a ser efetivada à transferência com data de efeitos a partir de 1 de abril e aí tem-se verificado um trabalho de equipa entre o Ministério, a Câmara e o próprio agrupamento, nós só temos um agrupamento de escolas, que tem criado condições para, de forma acordata, de forma, enfim, sem levantar grandes dificuldades para que o processo da transferência de educação se faça. Havia algumas dificuldades associadas à atualização dos custos, associadas à, por exemplo, um assunto que foi clarificado muito recentemente, que era muito importante para nós, era a responsabilidade relativamente aos equipamentos informáticos e aos softwares e às manutenções, etc. E foi, enfim, no último mês de março foi claramente clarificada essa situação. Assim, o Ministério da Educação continua com responsabilidade de tudo o que é equipamentos informáticos, softwares, manutenções, etc., que se referem aos equipamentos de apoio à componente letiva, aos estudantes, aos professores, etc., e a Câmara assumirá a responsabilidade dos equipamentos relativos ao funcionamento administrativo. Pareceu-nos que foi uma clarificação que até o mês passado não estava clarificada, mas como deve calcular, é uma clarificação muito importante, ainda mais quando o governo português e bem, está a fazer um esforço de dotar todos os estudantes e todos os professores de acesso, enfim, de computadores e de acesso à internet, e não havendo uma clarificação nessa área de quem é responsável porquê, poderia ser aqui, para um município como o nosso, trazer-nos graves dificuldades. Permita-me perguntar, já que fala nesta componente administrativa, em termos de recursos humanos a outra aqui fica com responsabilidade sobre assistentes operacionais e assistentes técnicos também, ou não? A autarquia fica, a partir de 1 de abril, todos os assistentes, até 1 de abril nós já tínhamos essa responsabilidade relativamente ao primeiro, segundo e terceiro ciclo. Muito bem, muito bem. A partir de 1 de abril ficamos também com a escola secundária, onde funciona o terceiro ciclo, tínhamos terceiro ciclo sem escola secundária, onde funciona o terceiro ciclo e a secundária. Portanto, nós, neste momento, somos responsáveis por todos os assistentes operacionais do agrupamento de escolas e dos assistentes técnicos. Isso não acontece na saúde, por exemplo? Não acontece na saúde, são níveis diferentes. E também com uma ou outra situação ao nível técnicos, mas que não é generalizado. Mas nós, por exemplo, também temos uma psicóloga que também está na nossa responsabilidade, etc. Mas, até nisso, tem desenvolvido um trabalho de parceria e de boa e de, enfim, nós sentimos que na educação temos parceiros interessados na transferência de competências e tem sido fácil encontrar soluções. Vou-lhe dar outro exemplo. No caso do agrupamento de escolas, todos os refeitórios, com exceção do refeitório, é testão direta. Todos os refeitórios são através de empresas de fornecimento de refeições. O da secundária é testão direta. Ora, devido a esta clarificação, havia aqui uma certa área de definição. As pessoas que trabalham no refeitório estão integradas no rácio das atividades leitivas ou não. Isso foi clarificado. Não estão. Neste momento já estamos a trabalhar com o agrupamento e há uma hipótese muito interessante. No próximo ano letivo já há mais um refeitório em gestão direta que nos parece que, sendo feita pelo próprio local, a comida possa ser mais interessante para os estudantes. E há aqui um... Mas não seria possível se isto não tivesse sido clarificado, como até aqui andava-se aqui um bocado a empurrar estas coisas com a barriga. A partir da mente em que as coisas são clarificadas, eu não tenho dúvidas que no limite a Câmara vai ter que assumir ou afetar maiores recursos financeiros a este setor. Mas é uma opção da Câmara porque também é importante que nós valorizamos muito a educação. Agora, é bom que sejam afetos recursos razoáveis e não tenhamos aqui níveis de incerteza. Esses níveis de incerteza na educação estão a ser perfeitamente esbatidos e estão a ser trabalhados. Na saúde é justamente uma situação contrária e, por isso mesmo, nós ainda não assinámos o auto-transferência das competências para a saúde e só assinaremos daqui a um mês ou dois ou três, sendo verdade que até agora está salvaguardado que essa responsabilidade mantém-se na Administração Central, mas a saúde, a transferência de competências é muito parcial, muito específica. São transferidos para as Câmaras Municipais o efetivo associado à limpeza das instalações, efetivo ou contrato de prestações de serviço, associados à limpeza das instalações, à segurança, à manutenção dos edifícios e às viaturas e à respectiva condução das viaturas. São, basicamente, estas as competências que são transferidas. Mas, agora pergunto-lhe, falou na condução das viaturas, viaturas do município, que depois ficam a cargo do município e sabendo nós que essas viaturas só podem ser conduzidas por funcionários municipais, mas médicos e enfermeiros não passam para a gestão do município. Exatamente, médicos e enfermeiros, equipamento médico, administrativos, equipamento administrativo, nada passa para a gestão do município. Nem sequer teremos alguma coisa a ver na medida em que vai ser ativado o Conselho Municipal de Saúde, mas a nossa responsabilidade, não temos qualquer capacidade ou responsabilidade na contratação do médico, do enfermeiro ou até de um assistente técnico. Mas, a questão dos veículos é um excelente exemplo. Nós, perante o primeiro autotransferência que nos foi apresentado, que foi geral para os tantos municípios, só com as especificidades de cada um, nós levantámos uma série de questões que até hoje ainda não foram respondidas e uma delas é essa. Nós íamos receber três viaturas, naquele caso. Uma delas, por acaso, é uma viatura que tinha sido adquirida pelo município no âmbito de um procedimento conjunto da CIMTO, todos os municípios adquiriram e colocámos ao serviço do centro de saúde, que estamos a pagar, aliás, o seguro, e essa é uma das viaturas. Outras duas viaturas são viaturas com 30 anos, no mínimo, e só tínhamos um motorista, só era transferido um motorista, porque só havia um motorista no quadro afeto ao centro de saúde do entroncamento. E nós propusemos duas hipóteses. Ou apenas ficavam com as duas viaturas mais antigas, ou então, nós, para receber aquelas viaturas, temos que haver pelo menos um acordo com um dado que permita que, no futuro, os profissionais de saúde também conduzam essas viaturas. São situações simples, mas que até hoje ainda não foram resolvidas. Houve já uma alteração, uma evolução no auto-transferência, até fruto da pressão a nível nacional que os municípios e a presente nacional da Associação Nacional de Municípios têm vindo a fazer, que já houve uma evolução nessa auto-transferência, mas mesmo assim está aquém de ser, digamos, um documento de parceria para, entre duas partes, resolver este problema que é a atualização dos vencimentos dos assistentes operacionais que vão ser transferidos. Porque, repara, o primeiro auto-transferência que nos propuseram, olha, além dessa coisa de só um motorista, por exemplo, nós íamos assumir a posição contratual de contrato de prestação de serviço, que já tinham cessado em 31 de 12 de 2019. Portanto, já não havia, nós podíamos ficar numa situação que no dia 1 de Abril chegávamos a um centro de saúde que não tínhamos pessoal para fazer a limpeza ou a segurança, porque podem ser situações asseguradas por contratos terceiros, e não tínhamos contratos em vigor para iniciar um procedimento para concursal, ou para admitir pessoas, ou para contratar serviços para prestar esse serviço, estava ali um mês, dois, três, quatro meses, e, portanto, essas situações têm que ser cauteladas porque é importante que com esta transferência não haja, digamos aqui, períodos em que os cidadãos sejam mal servidos por esta alteração administrativa, e, por isso, é um processo que está a decorrer, não estou muito preocupado com, até porque, como disse bem, a dimensão da transferência das responsabilidades ao nível da saúde é muito menor do que é, por exemplo, ao nível da educação.